Aqui pro André Luiz, o passo errado, Jean, passou bonito Jean, olha o Flamengo chegando, lá no estádio, com perigo, invadiu a área, vai fazer o Jean, tocou, de lado, não tinha ninguém do Flamengo ali. Sai jogando, toquezinho lateral pro André Bahia de novo, daí ele dá um chutão pra frente. Acabou dando certo, olha o Felipe, chegou, bonito drible, olha o Flamengo com perigo, o Felipe bateu, defendeu, goleiro Mauro. Olha o chute de longe, defendeu, goleiro Mauro. Felipe posicionado, ele preferiu rolar mais atrás, agora sim é o Felipe, né? A entrada na grande área, lançamento é bom, tá valendo, condição é legal, o Júnior Bahia não defendeu de novo Mauro. Robinho, ótimo toque na frente, Basílio vem na velocidade do Santos, contra-ataque pode ser mortal, olha o toque pro Pedro Casagrande, invadiu o Mauro. Bateu, defendeu, Júlio César. Olha o toque na frente, Robinho vai fazer, bateu, Júlio César, defendeu. Marcinho tenta botar velocidade no lance. Vamos ver o Santos saindo pela esquerda. Boa bola pro Nel, já disparou o Basílio pedindo. Boa bola pra ele, tocou, vai sair o gol. GOOOOOOOL! É do Santos! Basílio com a número 7. 1 para o Santos, 0 para o Flamengo. Cobrança aconteceu, Júnior Baiano, desvio! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Júnior Baiano na cobrança de falta! Pra mim seria gol do Júnior Baiano, mas o Ibsen teve participação decisiva. 1 para o Flamengo, 1 para o Santos. Que lindo lance de categoria. Felipe, ótimo toque na frente. De Calcaia vai sair um golaço, Ibsen! Que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Um golaço do Flamengo! Ibsen! Um minuto depois, o Flamengo faz mais um e vira o jogo. Vem o Jean, sempre muito rápido o Jean. Preparou pra perna direita, bateu pro gol, jogou pra fora. Felipe, pé esquerdo, bateu no canto, pegou o goleiro Mauro. Olha o chute de longe, Júlio César pegou. Olha o Santos chegando de novo. Saída errada do Flamengo, o toque é bom, o David vai fazer, Júlio César defendeu! Olha a chance do Santos. Com o braço de falta, André Luiz, Júlio César defendeu! Felipe, prendeu, botou na frente, pé esquerdo, uma bomba! Pegou o goleiro Mauro! Mais abertura do lado direito, Paulo César. Se apresenta, recebe, faz o cruzamento, olha o desvio! GOOOOOOOL! Mas o after está marcando impedimento, hein? Impedimento no dente que não havia, absolutamente. Errou o auxiliar, hein? Este aí. Olha aí, a chance do gol, Júlio César, ela passou! GOOOOOOOL! É a do Santos! David! David no pinzinho! Empatando o jogo para o Santos aos 46,5! Autorizado o Júnior, vai para a primeira cobrança, pé direito no canto, gol do Flamengo! 1 a 0, Flamengo, primeira cobrança do Santos, Ricardinho não tomou muita distância não. Gol do Santos! Segunda cobrança do Flamengo, gol do Flamengo! Tomou muita distância o David, vai ele para a cobrança de pé direito, Júlio César defendeu! A bola ainda bateu na trave! 2 a 1 para o Flamengo, essa é a terceira cobrança. Não tomou muita distância não, Júnior Baiano, gol do Flamengo! É verdade, vai o Paulo César, pé direito no canto, gol do Santos! Vai bater o Dio, pé direito, pegou o goleiro! Basílio na cobrança, gol do Santos empatado com o fronte, hein? Vai o Felipe agora para a cobrança de pé esquerdo, autorizado o Felipe, gol do Flamengo! Aí o Robinho para a cobrança, não tomou muita distância não, Robinho, muita responsabilidade para ele, pé direito! Gol do Santos! André Bahia, pegou o goleiro Mauro! Santos tem uma grande chance agora de se classificar, hein? Se fizer, acaba! André Luiz, pé direito, pegou! Não, ele marcou o gol, né? Furou a rede! É gol do Santos! O Santos está na próxima fase da Copa Sul-Americana nessa cobrança!